O presidente Jair Bolsonaro falou hoje sobre possível risco de interferência externa nas eleições dos Estados Unidos. Ele já declarou em outras ocasiões apoio à reeleição do republicano Donald Trump. O presidente Jair Bolsonaro usou uma rede social para comentar a eleição nos Estados Unidos. Disse que a disputa desperta interesses globais. Até por isso, escreveu, há sempre uma forte suspeita da ingerência de outras potências no resultado final das urnas. O vice-presidente Hamilton Mourão relativizou o apoio de Bolsonaro à reeleição do republicano Donald Trump. Disse que é a opinião do presidente e que a relação entre os países é de Estado. Mourão ironizou as críticas que o candidato democrata Joe Biden fez durante a campanha às queimadas no Brasil. Pode ser que a equipe dele tenha mais uma, vamos dizer, uma ação mais incisiva, mas vamos lembrar que os Estados Unidos é dos países que mais emitem gás carbônico aí no mundo. Então, a gente primeiro tem que resolver os problemas deles, para depois vir para os nossos. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil. De janeiro a setembro, os dois países negociaram 33 bilhões de dólares, 25% menos que no mesmo período do ano passado. Para o ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Rubens Barbosa, o comércio bilateral deve crescer independentemente do resultado da eleição. E a pressão americana por causa da China, principal cliente dos produtos brasileiros, deve se manter. Se o Biden ganhar, a confrontação com a China vai continuar, mas o tom, a maneira como isso se dará, talvez possa ser menos confrontacional, porque há um interesse grande de empresas americanas na China e não é muito fácil separar a economia chinesa da economia americana. Para o também ex-embaixador Rubens Recupero, os efeitos de uma vitória de Biden iriam além da questão comercial. Aqui tem se falado muito em Amazônia e meio ambiente, mas não é só isso. É que o Brasil ficaria completamente isolado, porque toda a agenda brasileira em matéria de direitos humanos, política em relação à mulher, ao aborto, às questões morais, aos povos indígenas, aos direitos trabalhistas, tudo isso estaria absolutamente em conflito com uma agenda americana.